Moradores da região leste de Goiânia recebem frente de serviços da Equatorial. Acompanhe na reportagem. A quadra coberta da Praça da Juventude, no Jardim das Arueiras, região leste da capital, ficou lotada. A Valdete veio com fé para ganhar uma geladeira nova. Meu coração está a mil, tem Deus, Deus vai me dar geladeira, Deus, seis, Deus, primeiro Deus, depois vocês. Só no dia D do mutirão pelo cliente todo dia, região leste, são 60 refrigeradores para os consumidores da Equatorial Goiás. Para levar um novo aparelho para casa, é necessário entregar o velho. Um programa instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica, programa de eficiência energética, e a Equatorial optou por fazer a distribuição desses benefícios, trazer esse recurso previsto na legislação, e distribuir para os seus clientes através da troca de equipamentos menos eficientes. Durante o mutirão, dezenas de consumidores buscam a Agência de Atendimento Móvel. São as vans que ficam estacionadas para atender o público. Basta trazer documentos pessoais e o número da unidade consumidora. Um dos serviços mais procurados é a emissão da segunda via da conta de energia. A secretária de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia, Maria Ivelônia, participou do evento. Essa parceria com a Equatorial, ela traz uma resposta imediata para a população, uma vez que traz diversos serviços, diversas formas de atendimento para essa população. A primeira pessoa sorteada foi a dona Aparecida, moradora da Vila Pedroso. Isso não tem nem palavra. Eu estou precisando da geladeira. A geladeira tem 30 anos. O presidente da Equatorial Goiás, Lêner Jaime, falou sobre a relação empresa-consumidor. Nós estamos há 60 dias aqui, implementando o que nós chamamos de plano de 100 dias. O jeito equatorial de gerir, o jeito equatorial de fazer gestão. Esse plano já tem 57% de andamento. A nossa expectativa é concluí-lo dentro do prazo dos 100 dias. E com isso, nos aproximando do nosso consumidor. E com isso, nos aproximando do nosso consumidor.